Olá, bom dia! Antes de começar aqui, gente, ó, inscreva-se aqui no nosso canal aqui embaixo, aqui, ó, sempre dicas importantes aí pra alunos de curso técnico, engenharia, né, e empresas profissionais também, né, que gostam da área, amadores, tá? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Aqui, ó, é um circuitinho simples, né, um multivibrador biestável. Um circuito simples, que aprende lá no início do curso de eletrônica, elétrica, engenharia, né, ó. É um multivibrador biestável, ele tem dois estados e com o ajuste desse capacitor e esse resistor, você consegue determinar o tempo de chaveamento desse transistor. E desse capacitor, esse resistor, desse transistor, você consegue ter períodos iguais ou períodos diferentes. Então, a tecnologia que aparentemente é simples, ó, que legal aqui, ó, estou corrigindo um problema aqui de última geração, né, ó, que é um ruteador aqui, ó, no caso desse aqui é um ruteador com modem aqui 3G, mas poderia ser 4G, 5G, se o ruteador suportasse, né, ó. O que que acontece? É que as operadoras dão carga nas torres em meia-noite, então o modem aqui, ele entra em dormência, ele dorme e perde a conexão com a internet. Então, se você faz uma monitoração remota com câmera IP, você fica sem serviço, aí tem que se deslocar lá 200 km, 100 km, depende do caso, para ir lá resetar o modem. Então, esse circuitinho simples, está aqui, ó. Ó, de tempos em tempos, você liga aqui a fonte aqui na tomada nele, e dele você liga no conjunto. Então, de tempos em tempos, ó, ele receta aqui o ruteador, né, e você não perde o serviço de internet a longa distância. Então, uma tecnologia simples, resolvendo um problema complexo de última geração, aí, ó. As operadoras não pensaram, essa empresa aqui também não pensou, e nós pensamos aqui na nossa engenharia, tá, gente? Quero dar essa dica para vocês aqui, que é muito legal, ó. Tá vendo? Um multivibrador biestável, ó. Aqui, tá aqui, ó, um exemplo gráfico aqui. Esse aqui que é o... A portadora do roteador, tá? Aí, de tempos em tempos, aqui, ele receta. Tá certo num tempo bem longo, por quê? Porque senão vai ficar recetando toda hora, você também vai ter internet. Então, não adianta nada. E é isso aí, gente. Quis essa dica para vocês aí, tá? Somos uma empresa aqui de engenharia, criando soluções, e esse aqui é um problema específico de um cliente, que ele tem um sítio, né, ele monitora 100km, e ele percebeu que toda meia-noite, o modem entrava em dormência, perdia a conexão com a internet, e o problema era da operadora, né, com o modem. Mas isso ocorre com todas as operadoras, tá? E é isso aí, gente. Queria agradecer aí, ó, se for por que a gente tenha visto esse vídeo aí, querendo poder ajudar um pouquinho, né? Muito obrigado por assistir o vídeo aí, perder um pouco do seu tempo também. E não esqueça, hein, inscreva-se no nosso canal aqui embaixo, aqui, ó, deixe seu comentário aqui. E boa sorte aí, bom uso, tá? É um circuito livre aí, se quiser usar aí, fique à vontade, tá bom? Você pode montar do jeito que quiser. Isso aqui é igual farinha com leite e vitamina. Você põe o ingrediente que desejar aí. Um abraço a todos aí, até a próxima aí. Muito obrigado, hein? É isso aí, ó. Tá vendo? Conexão, funcionando. E é isso aí. Até a próxima aí, gente. Um abração aí. Tchau, tchau. 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 Tchau.